A inveja de vocês cada vez mais nos fortalece Porque aqui a chapa é quente, isso te entristece Somos bons de porrada, somos da baixada Cruéis, sem dó, massacrando a alemão ousada Se tu é independente, não queira bater de frente Não tente encarar, você vai ficar sem dente Os gambas são muito puxos e sempre passam mal Os cruéis da baixada comandando o terminal No busão do genilson, não tem vacilação Maconha pra caralho, bebida de montão Os cruéis são muito loucos, prontos pra brigar Espancando os mariazinhos, força jovem ou gambá O site da baixada todo mundo já conhece É o melhor do Brasil, então vê se não esquece O terror do alçapão, você tem que respeitar Tá tudo dominado, somos cruéis da baixada Um salve pras quebradas que vem fortalecer Fazendo a diferença, a cidade trenei Diga com certeza iremos te agradecer No sombento, só cruel, chapa quente, pode crer Quando chega o carnaval, a jovem fica a mil grau Água da baixada, demorou a moral Falar pode ser fácil, difícil era e supera Então se livam, mané, escute eu vou falar Amada por poucos, odiada por muitos Respeitada por todos, reconhecida em todo mundo Amada por poucos, odiada por muitos Respeitada por todos, reconhecida em todo mundo Parabéns torcida jovem Pelos 36 anos de amor e dedicação Ao Santos Futebol Clube É isso aí, forte abraço aí do mano MC Gondinho E o mano NG, diretamente de Portal para Samba, mano É nóis, é nóis que tá, irmão É nóis que tá, irmão É nóis, é nóis que tá, irmão Sou alvinegro da Vila Belmiro O Santos vive no meu coração O motivo de todo o meu riso De minhas lágrimas e emoção Sua bandeira no mastro é a história De um passado e um presente só de glórias Nascer, viver e no Santos morrer É um orgulho que nem todos podem ter No Santos praticar seu esporte Com dignidade e com fervor Seja qual for a tua sorte De vencido, vencedor Com técnica e disciplina Tanto sangue com amor Pela bandeira que ensina Lutar com fé e com a dor O alvinegro da Vila Belmiro O Santos vive no meu coração É o motivo de todo o meu riso De minhas lágrimas e emoção Sua bandeira no mastro é a história De um passado e um presente só de glórias Nascer, viver e no Santos morrer É um orgulho que nem todos podem ter No Santos praticar seu esporte Com dignidade e com fervor Seja qual for a sua sorte De vencido, vencedor Com técnica e disciplina